E aí gente, tudo bom? Eu sou o Riquem Meirelles, esse é o meu canal de vela de roda no YouTube, sejam bem-vindos. Sei que tá estranho esse vídeo, tá meio escuro, porque eu estou gravando depois de 10 horas da noite, descabelado, de pijama, bebendo vinho e... Bom, é uma situação atípica, a gente tá aqui pra falar de uma das poucas coisas que a gente pode fazer que não incomoda os outros em termos sonoros, né? Que é a produção de... breu líquido. Isso é muito importante, tá gente? Pro nosso som e pros nossos instrumentos. Então, vou contar um pouquinho pra vocês de como eu produzo a minha resina líquida e que materiais eu uso, tá? Eu tô gravando 10 horas da noite, mas, bom, de qualquer forma você vai precisar de um martelo. Então, vamos dar uma olhada. Bom, o que a gente vai precisar pra conseguir fazer isso? Obviamente a gente vai precisar da resina em bloco. Resina em bloco de violino ou violoncelo, tá? Essa aqui é de violoncelo porque o meu luthier me ensinou que ela adere melhor, mas de violino funciona perfeitamente. Você vai precisar de um frasquinho desse aqui, que eu comprei no Mercado Livre, tá? Com conta-gotas. Então, vem o frasquinho, essa paradinha aqui, essa tampinha e um canudinho também do conta-gotas em si. Papel toalha, uma colher. Então, o que eu começo fazendo? A gente pega a resina em bloco. No caso, a minha já tá bem quebrada, tá? Porque foi o que sobrou de outro processo que eu fiz, tá lá no Insta. Então, vocês estão vendo? Ela tá em pedrinhas. Ela seria um bloco só, não tem nada se estiver num bloco. O que vocês vão fazer, de qualquer forma, é dobrar o papel toalha na resina e dar umas papeladas. Que bom que são 10 horas da noite, né? Só que eu vou fazer isso várias vezes, tá? Ela fica mais quebradinha, mas eu não quero isso. Eu quero um pó. Então, eu vou martelar até ficar tudo assim, o pozinho. Então, não adianta ficar só as pedrinhas, porque demora mais a dissolver. Então, amasso o máximo que puder. Até agora não fui expulso, então acho que tá tranquilo. Eu deixei o máximo possível, em formato de pozinho. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu frasco, um funil. Tô catando com a colher. Eu tenho aqui no meu vidro um dedo. Eu vou botar um pouquinho mais. Eu quero um dedo de resina nesse frasco. Não tem problema se não ficar um super pó, porque só vai demorar um pouquinho mais a dissolver. Tem mais ou menos um dedo, que tem um pouquinho menos, mas tudo bem, porque eu tenho feito ela um pouco mais fraca. Eu vou depois complementar com o álcool. O álcool que eu uso, ele é o álcool etílico absoluto, tá? 99.3. Mas a gente pode usar tanto esse, que eu comprei em farmácia, como o isopropílico. Então, tanto o isopropílico, como o etílico, o etanol, o que importa, gente, é que seja mais de 90%, ok? Senão ele fica com muita água, e tendo muita água, isso compromete a qualidade da sua resina. Então, vou pegar o meu vidinho e aí eu vou colocando. O que é importante pensar? Um quarto da resina e os outros três quartos de álcool. Então, é bom não completar o frasco inteiro, porque depois você pode querer alterar a sua mistura, né? O meu já estava acabando ali. Então tá, deixei ali um pouquinho. Eu botei um pouco menos de resina e muito mais álcool, né? Eu poderia ter colocado até aqui de álcool, pra ficar um quarto de resina, três quartos de álcool. Mas não tem nada, porque isso você regula. Então, quando a mistura estiver pronta e a resina estiver dissolvida, você pode adicionar mais resina daquela que sobrou, em pó. E se ficar muito viscosa, você pode colocar mais álcool. Vou aguardar isso aqui. Em alguns minutos, ela dissolve, na verdade. Eu deixo um dia pro outro, porque a minha tem algumas pedrinhas ainda. Então, é só aguardar mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês as diferentes consistências que elas podem ter, de acordo com a quantidade de álcool e resina que você bota no vidrinho, né? Essa aqui é uma resina que tem mais resina do que álcool, né? Então, vocês veem que ela é mais escura. Ela é mais grossinha também, se vocês derem uma olhada. Essa aqui já é a última que eu fiz. E olha a coloração dela. Bem mais levinha, bem mais clarinha. E, então, ela é mais leve também, a aderência dela é mais levinha. O que que significa, gente? Que vai ficar ao seu critério a quantidade de resina em bloco e a quantidade de álcool. Quando eu acabo, isso aqui é o que eu faço. Eu guardo a minha resina em bloco nessa caixinha. A minha resina em pó eu guardo nesse potinho aqui. Então, aqui fica a minha resina em pó, que eu não usei. Aqui a resina em bloco, que eu não transformei em pó. O meu álcool. E as minhas outras resinas. É um processo muito, muito fácil. E é libertador poder fazer isso, né? Espero que eu tenha ajudado, gente. Se vocês gostaram desse processo tão divertido de beber vinho e fazer resina, deixa seu like, compartilha o vídeo, pros seus coleguinhas que tocam Horti Gerti. E é isso aí. Vejo vocês na próxima. Tchau.